O Pai vem nos ensinar que a Palavra é vida, em Sua casa Ele quer entrar. O Pai vem nos ensinar que a Palavra é vida, em Sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Paz e alegria para você, minha irmã, meu irmão. Estamos começando mais um programa Pai Passa na Frente, aqui na TV das bênçãos do Pai. Estamos encerrando uma semana, mas estamos começando um novo mês. O mês de novembro, hoje dia de todos os santos, e este é o convite que o próprio Pai do Céu nos faz. E para iniciar o nosso programa, eu gostaria de partilhar com você um texto do querido São João Paulo II. Precisamos de santos sem véu ou batina. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Precisamos de santos que vão ao cinema, ouvem música e passeiam com os amigos. Precisamos de santos que coloquem Deus em primeiro lugar, mas que se lascam na faculdade. Precisamos de santos que tenham tempo todo dia para rezar, e que saibam namorar com pureza e castidade, ou que consagrem a sua castidade. Precisamos de santos modernos, santos do século XXI, com uma espiritualidade inserida em nosso tempo. Precisamos de santos comprometidos com os pobres e as necessárias mudanças sociais. Precisamos de santos que vivam no mundo, se santifiquem no mundo, e que não tenham medo de viver no mundo. Precisamos de santos que bebam Coca-Cola e comam hot dog, que usem jeans, que sejam internautas, que escutem Discman. Precisamos de santos que amem apaixonadamente a Eucaristia, e que não tenham vergonha de tomar um refri, ou comer uma pizza no fim de semana com os amigos. Precisamos de santos que gostem de cinema, de teatro, de música, de dança, de esporte. Precisamos de santos sociáveis, abertos, normais, amigos, alegres, companheiros. Precisamos de santos que estejam no mundo, e saibam saborear as coisas puras e boas no mundo, mas que não sejam mundanos. Então, um pensamento do Santo Padre, o São João Paulo II, para nos ajudar no convite à santidade que o Pai Eterno faz para todos nós. Um convite que ele faz para mim, um convite que ele faz para a Caísa. Isso, e que a gente luta a cada dia para vivenciar, não é, Marcos? Verdade. Para colocar em prática essa santidade, e que o Senhor nos capacite a cada dia com a sua graça e com o seu amor. E sejam muito bem-vindos ao Pai Passar na Frente, nesta sexta-feira. Eu só não tomo Coca-Cola refrigerante, como o Papa sugere, né? Mas a gente encontra também outras coisas legais para a gente fazer e viver neste mundo moderno, né, irmã Neuza? Lógico. Até a Freira vai no cinema, viu? Isso mesmo. E é isso aí, a gente tem que estar no mundo, né, para ser esse exemplo, esse... E é cada dia, né, um pouquinho de cada dia, e mostrar que é possível, né, ser santo nesse mundo. Com tudo que ele oferece, mas de uma forma agradável. Isso mesmo. E também tem músicas que nos ajudam a ser santos, não tem, Davidson? Tem muita música, viu, Marcos? E é bom também, porque nós podemos ser santos sem deixar de ser jovens, né? Isso mesmo, você fala de juventude com propriedade. Nós já passamos um pouquinho, mas você pode nos ajudar muito bem nisso. Então, essa é a alegria, a alegria da fé, a alegria da esperança, a alegria do amor que nós queremos partilhar com você neste dia, aqui no programa Pai Passa na Frente. Nós estamos encerrando uma semana de reflexão a partir da oração da Virgem Maria. Hoje nós encerramos esta reflexão. A Virgem Maria que soube amar ao Pai como ninguém, santa desde o princípio, imaculada desde a sua concepção. Nos chama, nos convida à santidade. E Maria viveu em tudo a santidade, na sua entrega ao Pai, porque abriu o seu coração à ação do Espírito Santo e com o seu sim generoso, com esta abertura, com esta entrega, nos ensinou, nos ajudou a compreendermos o que o Pai quer de nós. A contemplarmos o rosto do Pai no seu Filho Jesus Cristo. Portanto, hoje, como Maria, abramos o nosso coração e peçamos ao Espírito Santo, graças abundantes para a nossa vida e para a nossa caminhada da fé. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. 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 E a cada dia nos colocamos diante do Senhor, suplicando a sua graça e pedindo a força do seu Espírito Santo. Vem, meu Deus, controlar com o teu Espírito Santo todo o nosso ser, o nosso pensar, o nosso falar. Controla as nossas atitudes, controla as nossas atitudes, Senhor, diante de tudo o que enfrentamos neste mundo. Dá-nos a graça de sermos conduzidos pela força e pela unção do teu Espírito Santo. E você que reza conosco pode pedir isso também, com todas as suas forças, com o desejo profundo do seu coração. Eu quero, meu Deus, ser conduzido pelo teu Espírito Santo. Eu quero ser conduzida pela tua graça. Senhor, vai alcançando, Senhor, vai alcançando e tocando o pensamento de cada pessoa que se coloca em oração conosco. O coração de cada um. Vai conduzindo, Senhor, com a tua bênção, com a unção do teu Espírito Santo, a história e o caminhar de todas as pessoas que se colocam em oração conosco. E que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, nos ilumine para ouvirmos a sua palavra e deixarmos que essa palavra caia no nosso coração. E que caindo no nosso coração, transforme todas as realidades que estão fora de nós. Você já deve ter pego a sua Bíblia, então agora abra no Evangelho de São João, lá no capítulo 19, versículos de 25 a 27. Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. E a palavra nos diz assim. Junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à sua mãe, Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. E desde essa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um convite a trazermos definitivamente Nossa Senhora como Nossa Mãe, não é Marcos? Com certeza. Ao ouvirmos essa palavra da boca do próprio Jesus, o Filho do Pai Eterno, nos oferecendo, nos dando, doando a sua mãe como Nossa Mãe, não há como nós negarmos essa realidade, essa presença da Virgem Maria na nossa vida. Um evangelho, um trecho do evangelho tão curtinho, mas de uma intensidade tão grande, enorme, a intensidade desta palavra para nós. Eu gostaria de iniciar com um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, que nos ajuda a compreender bem essa dimensão. Nós viemos numa crescente durante toda essa semana, no evangelho de Lucas, meditamos a anunciação, a visitação, o Magnífica. Agora estamos aqui, passamos pelas bodas de Caná, já no evangelho de João, e hoje nos encontramos com este episódio, com esta narração da paixão do Senhor. Chegamos no ponto alto. E olha o que o Catecismo nos diz no versículo, no parágrafo 2618. O evangelho nos revela como Maria ora e intercede na fé. Em Caná, a mãe de Jesus pede a seu filho pelas necessidades de um banquete de núpcias, sinal de outro banquete, o das núpcias do Cordeiro, que dá seu corpo e sangue a pedido da igreja e sua esposa. E é na hora da nova aliança, ao pé da cruz, que Maria é ouvida como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. Então, nós estamos diante de um fato tão esplêndido, tão espetacular para a nossa vida de fé. A mãe é aquela que nos acompanha em todos os nossos momentos. E aqui nós estamos, vendo a mãe diante da cruz. E é como nós conhecemos na nossa realidade, quando acontece algo com um filho e a sua mamãe ainda é viva, podem fugir, sumir todas as pessoas, mas a mãe está sempre de pé, está sempre firme junto com o seu filho no momento da dor, no sofrimento. Aquele filho pode ter feito muita coisa errada, pode ter se desviado, pode ter saído de casa, pode ter passado um tempão sem dar notícias. Mas se a mãe fica sabendo que aconteceu algo com o filho, seu coração fala mais alto e ela está lá. Certamente, você, devoto, devota, já passou por uma situação como essa? Conhece alguém que passou por uma situação como essa? Às vezes aí na sua própria casa. Ou você recebeu o carinho da mamãe no momento da dor, do sofrimento, ou você foi a mamãe que acudiu o filho, que acompanhou, que cuidou do filho no momento do sofrimento? Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléufas e Maria Madalena. Ela estava lá, junto à cruz. Estava lá de pé, firme, forte, resignada. E aqui nós temos um episódio muito interessante que nos liga com o evangelho que nós ouvimos ontem, o evangelho das bodas de Caná, e que o catecismo também nos recorda. Lá nas bodas de Caná, quando Maria aparece para Jesus, para o seu filho, para dizer que eles não têm mais vinho, o que Jesus responde para ela? Mulher, ainda não chegou a minha hora. Ele a chama de mulher, não por desprezo, não por desprezo, mas para se cumprir o projeto de salvação. Aqui novamente no versículo 26, Mulher, eis aí seu filho. Mulher, eis aí seu filho. Jesus, então, aponta para Maria, o seu filho, João, como a imagem da igreja, que está ali assistida, acompanhada. Todos nós, juntos com Maria, aos pés da cruz. E depois, ele diz a João, ao discípulo, eis aí a sua mãe. Ele consolida, confirma essa maternidade, essa proteção de Maria, para todos os que creem, para todos nós. E como é bom, como é bom nós podermos sentir, essa presença da Virgem Maria, em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos. A figura de Maria, que mais uma vez, silenciosa. Ela não diz nada. Não diz nada. Mas ela recebe, acolhe, e nos fortalece na graça do Pai. E sabe, irmã Neuza, Caísa, tem uma coisa que eu, que me chama muito a atenção, nessa nossa relação filial com a Virgem Maria. De sentirmos a sua presença materna. Isso é tão caro e tão forte para nós, que, e principalmente nos momentos de sofrimento, de dificuldade, que, às vezes, naquele momento de aflição, de angústia, qual é o primeiro nome que vem à nossa boca? Nossa. Nossa Senhora. Às vezes, até os evangélicos dizem isso. Às vezes, a pessoa que já foi católica, e não professa mais, não comunga mais conosco, e eu já ouvi. Aí a pessoa vai, o primeiro nome que vem. Nossa Senhora. Então, como é bom a gente sentir essa presença de mãe, não é, irmã? Com certeza. Eu, quando vi esse evangelho, eu pensei assim comigo. Ah, meu Deus, que eu tenha força para falar, né? Porque é muito forte para mim. Primeiro, eu tive uma fase na minha vida, que eu ia para a minha casa cuidar do meu pai, que ele ficou assim, muito doente, ficava vários fatos. Melhorava, melhorava, piorava, melhorava, piorava. E, querendo ou não, quando tem um da família, você sofre junto. E eu sou muito família, principalmente pai e mãe, né? E daí, teve uma vez que eu falei para a minha madre, né? Porque daí, eu pensava na missão e na casa da mãe. E eu falei para ela, uma vez eu falei para ela, o que eu faço? Porque daí eu preocupava com a missão e com a saúde do meu pai. Aí ela disse para mim, nossa, eu nunca esqueci. Irmã, você agora está igual Maria, junto à cruz, olhando o sofrimento de Jesus. Você está olhando o sofrimento do seu pai. Você está ali junto à cruz. Seja firme no sofrimento do teu pai e para a sua família. Porque nessa hora, a família se apoia muito na gente, né? E para mim, assim, foi muito forte. Aí eu me apeguei muito, assim, nessa passagem. Que eu estava junto à cruz do sofrimento do meu pai. E que eu tinha a Maria como minha mãe, né? E que eu tinha a Maria intercedendo por mim, para me ser forte naquele momento. Porque, nossa, quantas vezes eu chorava escondido da minha mãe. Porque se a minha mãe me visse chorar, ela chorava junto, né? E, então, nossa, foi uma fase muito difícil para mim. Mas a partir do momento que ela falou, viva isso. Agora é um período, esquece um pouco, né? A sua missão, né? A congregação está deixando você. Você está junto à cruz, que é o sofrimento que o teu pai está passando. E você está cuidando dele, né? E você está cuidando dele, né? E a Nossa Senhora, né? E essa passagem, Nossa Senhora. Aí eu me apegava. A única coisa que eu rezava era... Nem o terço não era. Era só a Maria. A Maria e Santa Maria, né? Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu não conseguia rezar a liturgia, nada. Eu só rezava pedindo para Nossa Senhora interceder por mim. E eu tenho certeza que ela me ajudou muito naquela fase, naquele momento. Até hoje, ela me ajuda nos meus momentos mais difíceis. E isso foi em 2005, não sei. E o meu pai durou mais 10 anos. Meu pai morreu com 95 anos, né? Então, eu vi assim... E o médico falou para mim, na época, tudo. Porque o médico vê uma irmã e eu acho que ele pensa assim, ela é forte, né? Ele falou tudo para mim. O teu pai está com o coração fraco. O teu pai está com o pulmão com a porcentagem não sei quanto. O teu pai tem isso. O teu pai tem aquilo. E eu, na hora, eu ouvi tudo como fosse a pessoa mais forte do mundo, né? Aí cheguei em casa, desabei. Mas, olha, daquele tempo que ele falou isso, ele durou ainda mais 10 anos, né? Mas eu sempre contava com a intercessão de Nossa Senhora e tentando ajudar ali, ser forte com a minha família. E eu sei que eu tenho certeza que Nossa Senhora sempre estava ali comigo e eu me apeguei a isso, né? Que ela foi firme juntar a cruz. Imagina uma mãe ver um filho sofrer o tanto que Jesus sofreu, né? E ela lhe firme. Então, eu peguei... Aí, quando eu olhei, eu falei, meu Deus! Jesus, né? Mas Deus é Deus, né? Então, Nossa Senhora é muito forte na minha vida, né? É muito forte porque eu sinto que ela é a minha intercessora mesmo, assim, na minha vida. E você que está nos assistindo durante toda essa semana e hoje, principalmente. E eu, às vezes, falo, né? Quando atendo alguém por telefone, principalmente a pessoa que não tem mãe. Você tem uma mãe. Você tem uma mãe que intercede por você e que está olhando por você lá de cima. Você não está sozinha, né? Porque essa é a certeza que eu tenho. É o que nos conforta, que nos ajuda, porque a figura de Maria é uma figura que pode parecer até frágil. Às vezes nós pensamos, imagine o que não passou no coração daquela mãe. E esta profecia, esta promessa, vem desde o nascimento de Jesus. Quando Simeão disse, eis que uma espada transpassará o teu coração. E aqui nós vemos o mar de dor, de angústia que deve ter passado no coração da Virgem Maria. Acredito que nós, por mais que nós tentemos imaginar, nós ainda somos incapazes de mensurar o que passou no coração da Virgem Maria. Assim como você que, porventura, está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento. Você que é mamãe e que está, às vezes, com o filho sofrendo. Por mais que nós tentemos, nós não conseguimos mensurar, dar medida ao que está passando no seu coração. O que nós podemos, sim, é rezar por você, confiar, confortar e nos abandonar nos braços do Pai Eterno e da Virgem Maria, que é o nosso perpétuo socorro. Maria é o nosso perpétuo socorro, porque nos leva para o Pai, nos encaminha para o Pai. E assim como ela foi acolhida no seio da Trindade, junto ao Pai Eterno, ela também faz com que cada um dos seus filhos amados possam também ser acolhidos e serem abraçados pelo Pai. Meu coração está aqui acelerado, porque falar de mãe, para mim, sempre foi muito especial. Eu já vou me emocionar aqui. Mas ter Nossa Senhora como mãe é olhar para uma mulher que é forte. E o que mais me chamou atenção nessa passagem de hoje é o primeiro versículo. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Lógico, é muito bom ser renovado na certeza de que Nossa Senhora é nossa mãe. Quando Jesus fala, eis aí a tua mãe, está afirmando, convidando todos nós a ter Maria como mãe. Mas o primeiro versículo me chamou muito a atenção, porque me mostra uma mãe que é forte, que pela oração e pela graça de Deus, pelo sim que ela deu, ela se fez forte em todas as situações. Pelo sim que ela deu a graça do Senhor. Então, falar de Nossa Senhora, para mim, é muito especial. E falar de Nossa Senhora como perpétuo socorro, a nossa auxiliadora, aquela que está sempre conosco, a nossa advogada, aquela que intercede em todas as situações. É falar de uma mãe que está sempre atenta e é sensível às nossas necessidades, como nós falávamos ontem aqui no programa. Então, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza, todas as pessoas, elas têm que viver essa experiência com Nossa Senhora. É acordar todos os dias e perceber que nós não estamos sozinhos. Independente se temos ou não a nossa mãe na terra, nós temos uma mãe que é intercessora, que está lá nos auxiliando a todo instante, que eu posso a todo instante falar com ela que ela está me ouvindo, sim. E, com certeza, apresentando a Jesus todas as minhas necessidades. Eu, até, quando eu li a palavra, eu comecei a pensar, né? E até comentando com as pessoas, porque eu sempre fui muito ligada à minha mãe, então, tudo eu contava para a minha mãe. Ligava e queria contar tudo para ela. É tanto que eu ligava várias vezes durante o dia. Aí, eu fiquei pensando, eu posso, sim, hoje. Eu já cultivava, antes da minha mãe falecer, um relacionamento com Nossa Senhora. Sempre fui muito devota de Nossa Senhora. Mas, depois que minha mãe faleceu, eu comecei a pensar isso. Eu posso contar tudo para Nossa Senhora, porque eu sei que ela está sendo sensível às minhas necessidades. Eu sei que ela vai apresentar a Jesus tudo o que eu contar para ela. É a minha intercessora junto a Jesus. Então, mais uma vez, hoje, o Senhor está confirmando isso no nosso coração. Independente do que nós estivermos vivendo, nós temos um advogado, uma mãe, que está sempre ali, ó, intercedendo por nós, quando nos falta algo, quando nós precisamos de algo. Então, faça essa experiência. Convide pessoas a fazer essa experiência. Eu cresci num ambiente onde nós sempre rezávamos o terço. Todos os dias, nós nos reuníamos para rezar o terço. Então, eu fui muito cultivada nessa devoção. Mas, quando eu me tornei adulta, eu fui crescendo na minha devoção à Nossa Senhora, por fazer experiência de uma mãe que vai abrindo caminhos, que vai abrindo caminhos para que a graça aconteça, que vai intercedendo e acalmando o coração quando está angustiado. Nossa Senhora é mãe. Então, com certeza, quando nós pedimos a intercessão dela, ela vai nos acalentando, vai nos ajudando a lidar com as situações. Como Nossa Senhora foi sábia diante dos sofrimentos, como diz a Irmã Neuza, o filho estava sendo crucificado. Olha, tamanha a dor de uma mãe ver um filho ser crucificado. Mas, ela soube lidar com toda aquela situação. Mas, não nos esqueçamos, ela soube lidar e enfrentar todos os momentos difíceis por causa do sim que ela deu à graça de Deus. Foi a graça de Deus que a envolvia, que estava nela, que fez com que ela enfrentasse tudo aquilo no silêncio, meditando tudo no seu coração, e tendo a certeza que ela estava contribuindo para algo muito maior. E é isso que ela nos ensina a lidar com as situações com brandura, com fé, com confiança em Deus. Nós temos muito, viu Marcos, que aprender com Nossa Senhora. Sem dúvida, como ela nos ensina, nos faz ser mais dóceis à ação do Espírito Santo, a não nos rebelarmos, a não nos afligirmos diante das dificuldades, diante das cruzes, né? E quando vocês falavam, né, Irmã Neuza, você falando da mãe e do estar junto, eu me lembrei de uma situação que eu passei há uns 10 anos, logo quando eu fui morar no Espírito Santo, que eu tive um problema de saúde, uma bactéria no fígado, e minha mãe lá em Piracema. E o coração dela ficou aflito, estava lá a quase 800 quilômetros de distância, e o coração dela só acalmou quando ela foi para lá para ficar junto comigo. E ali ela passou 10 dias, eu estava internado e fui tratando e tal. E eu agora rezando, a partir dessa perspectiva da Virgem Maria, pensando também o quanto o meu coração de filho ficou calmo, sereno, tendo a mãe junto comigo. Talvez se ela não estivesse lá comigo naquele momento, talvez eu teria até demorado mais para sarar. Mas a presença, juntamente com o tratamento médico e tudo, foi extremamente importante. Então, você que nos acompanha, você que reza conosco, que medita conosco, retome esta palavra aí na sua casa, na sua oração. João 19, de 25 a 27. E sinta a presença da Mãe de Deus, nosso perpétuo socorro, nos momentos de dificuldade. Sintamos essa presença da Virgem Maria, que assim como ela esteve junto à cruz de Jesus, que ela esteja com você na cruz que você passa neste momento. O faça-se de Maria, o eles não têm mais vinho, fazeio o que ele disser, minha alma glorifica o Senhor. E hoje nós coroamos com este belo ensinamento da Virgem Maria aos pés da cruz. Amém. Amém. E agora, após nós termos refletido a palavra de Deus, nós vamos conferir as notícias da Igreja e do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. No dia de ontem, o Papa Francisco recebeu em audiência a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, recordamos formada pelo presidente, Dom Vomor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente. Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente. E Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral. Um encontro muito cordial, nos disse Dom Vomor, no qual Francisco, mais do que falar, ouviu os nossos bispos. E na sua série de audiências ontem aqui no Vaticano, o Santo Padre recebeu os participantes do quinto curso de formação dos Capelães Militares Católicos ao Direito Humanitário Internacional, promovido pela Congregação para os Bispos. O discurso do Santo Padre a eles foi dedicado ao tema do curso, a privação da liberdade pessoal no contexto dos conflitos armados, a missão do Capelão Militar. O pontífice, nas suas palavras, recordou que a pessoa detida está ainda mais vulnerável quando se trata de um conflito, pois o prisioneiro está nas mãos de forças adversárias. Portanto, não é raro que seja vítima de violações de seus direitos fundamentais, entre os quais abusos, violências e diversas formas de tortura e tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Quando se trata de civis, as vítimas podem ter sido sujeitas a sequestros, desaparecimentos forçados e homicídios. Entre eles se contam também inúmeros religiosos e religiosas dos quais não se tem mais notícias, ou que pagaram com a vida a sua consagração a Deus e a serviço das pessoas. Afirmou o Papa garantindo a sua oração a todas essas pessoas e suas famílias, para que possam sempre ter coragem de ir avante e não perder a esperança. Em seu discurso, Francisco lembrou ainda que a proteção da dignidade dos detentos está prevista no Direito Humanitário Internacional e convidou os ordinários e os campelães militares a não pouparem esforços para que as normas sejam acolhidas no coração das pessoas que são confiadas ao seu cuidado pastoral. Os ministros de Cristo no mundo militar são também os primeiros ministros do homem e dos seus direitos fundamentais. Francisco citou os 70 anos da Convenção de Genebra para a Proteção das Vítimas de Guerra, reafirmando a importância que a Santa Sé dispensa ao Direito Humanitário Internacional. Mencionou ainda outra dimensão que é complementar ao trabalho dos capelães, que é o trabalho de prevenção e educação das famílias e das comunidades cristãs. Trata-se de formar personalidades abertas à tolerância e ao respeito de todos. Jovens atentos ao conhecimento do patrimônio cultural dos povos, afirmou, recordando que o Vaticano II chama os militares de ministros da segurança e da liberdade dos povos. Palavras que a guerra ofende e anula. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei José, por mais uma vez nos trazer as notícias direto de Roma, do nosso Santo Padre e o Papa Francisco. Agora é o momento de nós interagirmos com você, que deixa seu recadinho, sua intenção, seu pedido de oração, nas nossas redes sociais. Mas antes eu quero convidar você para tomar uma decisão. hoje é dia 1º, primeiro dia do mês, embora é o último dia da semana, mas é o primeiro dia do mês, a decisão de fazer parte da família dos filhos do Pai Eterno. Ligue agora mesmo no 62-3506-9800 e faça parte desta grande família de amor. Ajude a construir esta obra de evangelização, para que as bênçãos do Pai Eterno sejam irradiadas cada vez mais aos corações de todo o Brasil. Então você pode fazer parte ligando no 62-3506-9800 e também acessando o nosso portal paieterno.com e fazendo o seu cadastro. Você vai receber aí na sua casa uma mensagem de fé e esperança na carta mensal do Padre Robson de Oliveira e vai poder também enviar como resposta os seus pedidos de oração para nós rezarmos por você. Assim como nós vamos rezar por quem deixa a sua mensagem, o seu pedido, aqui no Instagram da TV Pai Eterno. Eu começo rezando pela Lilian Silveira, que pede que Nossa Senhora interceda por nós junto a Jesus. A Maria Cris Paz, pede oração por toda a sua família, pelo seu filho e seu irmão, pedindo que a vida deles sejam transformadas, tirando o vício da bebida. A Márcia Motti, isso, a Márcia, ela nos deixa a seguinte mensagem, o seguinte comentário. Fiquei 13 anos longe da igreja católica, vivi num abismo sem minha mãe, e aprendi que na igreja sou feliz, só na nossa igreja eu sou feliz, pois nela eu tenho uma mãe que intercede por mim. Que maravilha, Márcia, poder ouvir a sua mensagem, o seu testemunho, e sentir a presença da Virgem Maria na sua vida e na vida de todos nós, a mãe que intercede por todos nós. E ela pede orações por sua filha, Bruna Mota Davi de Araújo. A Aline Moraes deixa sua mensagem, a Selma Pérez, a Maria José Prassiano, nos escreve, Eu preciso demais do amor da Mãezinha do Céu, já que não tenho mais a da terra, preciso da Maria, preciso de Maria, Mãe de Deus e minha mãe. Socorre em minhas extremas necessidades. Mãe querida, vós sabeis quais são essas necessidades. E sabe mesmo, viu Maria José? Nossa Senhora conhece, intercede por todos nós e apresenta ao Pai as nossas necessidades. Rezamos por Andréia Camelo, por Odete Sabino, pela Alessandra Rain, pelo Manuel Luiz, também pela Irlene Goldinho e por tantos irmãos e irmãs que vão deixando a sua mensagem, o seu carinho aqui no nosso Instagram. E além do Instagram, também tem as mensagens que chegam no Facebook. Isso mesmo, no Facebook da TV Pai Eterno, você deixa a sua intenção, reza conosco, durante todo o programa, você pode deixar a sua intenção. TV Pai Eterno, vamos rezar por você, por sua família e com muito carinho, acolher um pouquinho da sua história, pedindo aí a intercessão de Nossa Senhora e que o Senhor renove no seu coração a fé e a esperança. E é isso que eu estou pedindo para a Célia dos Santos. Ela que é de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E eu sei, Célia, que você todos os dias reza conosco. Seja sempre bem-vinda, viu? Muita luz para a sua família. Estamos em oração. Ela que está aqui rezando pela alma do seu esposo, que faleceu há dois anos e oito meses. Que a cada dia o Senhor renova no seu coração a fé e a esperança, tá bom, Célia? Um abraço e muita bênção de Deus para o Marcos Valdivino Ribeiro, que ontem também participou, deixou hoje, agradeceu aqui no pedido por termos rezado por ele ontem e está aqui pedindo ainda esse impossível de Deus. E eu já coloco todas as suas intenções e tudo que você está vivendo, viu, Marcos? Diante da intercessão de Nossa Senhora, a nossa advogada, a nossa mãe que nos ajuda e nos ensina a confiar em um Deus que é misericórdia, que é muito amor, nos ajuda a nos reconhecer pequenos. Então, Marcos, peça a intercessão de Nossa Senhora diante dessa situação. Estamos em oração por você. Também pela Magda, rezende, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por sua saúde. Ela diz aqui que, segunda, ela tem uma consulta na ginecologista e pede para Nossa Senhora interceder por ela. Coloco toda a sua saúde na presença de Nossa Senhora, pedindo também a presença do Pai Eterno. O Luciano Lima também está aqui deixando o seu pedido de oração. O Alberto Lima pedindo a intercessão de Nossa Senhora, ele que é de Croatá, no Ceará. Muita paz e muita luz para você, viu, Alberto? Nós também estamos em oração pela Gislene Araújo. Ela tem um pedido muito especial, Marcos, que eu imagino, que eu tenho certeza, que seja aí o pedido de muitas mulheres. Ela tem um desejo muito grande de ser mãe e está pedindo que Nossa Senhora interceda para que ela consiga engravidar. Então, Gislene Araújo, consagro o seu organismo, o seu coração, os seus pensamentos à Nossa Senhora, pedindo que ela interceda aí junto ao Senhor, por essa sua necessidade, por esse seu sonho, tá bom? E que você cultive diante desse tempo de espera a fé e também o seu relacionamento, sua oração com Nossa Senhora e confiando sempre no nosso querido e amado Pai Eterno, que tudo sabe e que tudo escuta. O nosso Deus está sempre de braços abertos para nos acolher e nós não podemos desperdiçar essa grande graça, né, Marcos? De forma alguma. Eis aí a sua mãe, temos Nossa Senhora para interceder por nós. E como é bom sentir o aconchego do pai e da mãe nos acolhendo, né? Mais, mais, confortante. Confortante. E nós também colocamos aqui, neste momento de oração, nosso colega de trabalho aqui da TV Pai Eterno, aqui da AFIP, o Neilton Matsui, que se encontra hospitalizado. Então, nós rezamos por ele, pedindo pela sua saúde, para que o Pai Eterno possa abençoar, restabelecer a sua saúde, que em breve ele esteja aqui conosco novamente. Amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados. Muitas famílias visitam os túmulos dos seus entes queridos e participam de celebrações, realizadas neste dia em cemitérios de todo o Brasil. Um grupo, em especial, acompanha toda esta programação, para dar apoio às pessoas. E quem conta para nós os detalhes desta missão é o repórter Pedro Henrique Rabelo. Você já ouviu falar na Pastoral da Esperança? É um grupo de pessoas preparadas para levar conforto às famílias enlutadas e ajudar nesses momentos de grande dor para as pessoas. Você imagina que é uma hora tão difícil que às vezes a gente não sabe nem o que fala. A verdade é essa. Mas sabemos sim, Deus é mais, muito mais. Lá, quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus não tem conformidade com a morte. Por isso ele enfrentou a morte, venceu. E aí nós queremos dizer isso para as famílias, que existe esperança. O Mauro realiza com a sua equipe esse trabalho há seis anos. Ele conta que recebeu o chamado do Pai Eterno para estar à frente desta ação. O Divino Pai Eterno sempre nos chama, né? E quando ordenado o diácono, eu tive a clareza de que eu tinha uma missão especial para cuidar com as famílias enlutadas. Então, sempre que eu posso, eu estou em contato com essas famílias, não só no cemitério, mas depois a gente, muitas vezes, cria até um laço de amizade. A Pastoral da Esperança é a porta que todas as famílias enlutadas precisam encontrar abertas. E nesse momento, Dia de Finados é a oportunidade ideal para mostrar todo o trabalho que é realizado com tanto amor. A Mariana entrou para a Pastoral há dois anos e teve a sua vida mudada por completo. Foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. E ano passado, quando eu vivenciei o Dia de Finados, intensamente, foi algo de aprendizado grandioso. Porque no dia a dia, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, de pessoas próximas, mas a gente não tem a noção do que é viver o Dia de Finados, ajudando as pessoas com conforto, com um abraço, que a gente pensa que é nada, mas é tudo para eles naquele momento. Porque, às vezes, no dia da perca, eles não tiveram isso. E aí, para relembrar esse momento de conforto, um abraço que seja, uma música que seja, é algo de grande, assim, proveito. E para nós, é algo, assim, extraordinário de bênçãos para nós mesmos, como pessoas, como jovens. Eu me sinto protegido por Nossa Senhora e pedindo aos anjos para que possa colocar ao redor de todas as pessoas que aqui vierem a esperança. E que essa esperança é uma novidade para nós, que é Jesus. O trabalho da Pastoral da Esperança está presente nos 27 municípios que compõem a Arquidiocese de Goiânia. E para amanhã, eles já estão preparados para realizar este verdadeiro ato de amor a Deus e aos irmãos. Nesse cemitério aqui, nós vamos estar com mais ou menos 120 jovens acolhendo as famílias que chegarem, ir até os túmulos, rezando com elas, distribuindo um folder que explica também sobre a realidade do céu, né? E que esses jovens vão estar cantando, alegrando. Nós vamos ter missa, atendimento de confissões, adoração do Santíssimo Sacramento, né? Durante todo o dia. Em todos os cemitérios, nós vamos ter quatro missas, às 8 horas da manhã, às 10, às 14, às 16. E no Brasil inteiro, nós vamos ter celebrações em todos os cemitérios também. Isso, um momento importante de manifestarmos a nossa fé na ressurreição. Então, nós cremos na vida eterna, né? É a mensagem que nos deixa este dia especial de finados amanhã. Não um dia de tristeza, de luto, mas um dia de esperança e de conforto, de renovar a nossa fé na ressurreição. E também que visitar o cemitério, sepultar os mortos, se caracteriza como uma obra de misericórdia, né? Então, nós, é uma obrigação cristã de todos nós sepultarmos os mortos. E nós, enquanto família, também cultivamos esse costume, né? De visitar no dia de finados, o dia dos fiéis defuntos. Agora, nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho, nós voltamos com mais programa Pai Passa na Frente. Cura-me com seu manto de amor Guarda-me na paz deste olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu coração Cuida de mim Estamos de volta com o programa Pai Passa na Frente. Obrigado por você que reza conosco, que nos acompanha em todo o Brasil, pela TV Pai Eterno e também quem nos acompanha pela internet em qualquer lugar do mundo. Hoje, dia 1º de novembro, é dia de todos os santos. Todos os fiéis cristãos de qualquer estado de vida ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sabemos que desde os primeiros séculos, os cristãos praticam o culto dos santos, a começar pelos mártires. Por isto vivemos esta tradição, na qual nossa Mãe Igreja convida-nos a contemplarmos os nossos heróis da fé, esperança e caridade. Na verdade, é um convite a olharmos para o alto, pois neste mundo escurecido pelo pecado, brilham no céu com a luz do triunfo e esperança daqueles que viveram e morreram em Cristo, por Cristo e com Cristo, formando uma constelação. Já que São João viu, era uma imensa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todos esses combatentes de Deus merecem nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, homens, casados, mães de família, operários, empregados, patrões, sacerdotes, pobres, 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 profissionais, militares ou religiosos, que se tornaram um sinal do que o Espírito Santo pode fazer num ser humano que se decide a viver o Evangelho que atua na Igreja e na sociedade. Portanto, a vida destes acabou virando proposta para nós, uma vez que passaram fome, apelos carnais, perseguições, alegrias, situações de pecado, também profundos arrependimentos, sede, doenças, sofrimentos e tantas outras coisas, falta de amor e injustiças. Tudo isto, e mais o que constitui o cotidiano dos seguidores de Cristo, que enfrentam os embates da vida sem perderem o entusiasmo pela pátria definitiva, pois não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, sois concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Neste dia, portanto, a Mãe Igreja faz este apelo a todos nós, seus filhos, o apelo à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade que se estende a todos os fiéis cristãos. Então, um dia festivo, um dia de alegria, 1º de novembro, a liturgia aqui no Brasil transfere essa solenidade para o domingo seguinte, mas o dia 1º de novembro deve ser caracterizado, marcado para todos nós, como este dia da busca à santidade, que é um convite para todos nós. E como é bom neste dia, como eu gosto de falar do santo, de história, hoje é de todos eles, né? Então, é um dia de festa grande, dia em que nós podemos celebrar e agradecer ao Divino Pai Eterno pelos nossos intercessores. Isso, Marcos, como você disse, falando de todos os santos, heróis da fé, da esperança e da caridade. Que é exemplo deles, nós também sejamos aí fortalecidos e impulsionados a viver a fé, a esperança e a caridade em tudo em nossa vida. Por isso, eu convido você a abrir o coração e rezarmos, para rezarmos juntos a oração a todos os santos. Ó Deus, onipotente e eterno, que pela força do teu Espírito Santo, santificastes a vida de tantos fiéis, que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que pela poderosa intercessão de todos, todos os santos que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna, junto de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho, Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Amém. Todos os santos de Deus, rogai por nós. Exemplos que nos ajudam neste mundo, como você disse, santos que em tantas realidades, cada um na sua realidade, conseguiu aí viver a fé e testemunhar o amor de Deus, não é Marcos? Com certeza, são exemplos, são incentivos para todos nós. E a gente não podia deixar passar em branco este dia de todos os santos, né? Nesta primeira sexta-feira, primeiro dia do mês de novembro, a Igreja celebra então esta data tão especial, tão simbólica para nós. E nós preparamos um bate-papo muito especial com o missionário redentorista, Padre Antônio Carlos de Oliveira. Vamos conferir. Meu irmão, minha irmã que acompanha mais uma vez a TV Pai Eterno hoje, estou aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, para falarmos um pouco mais do significado dessa data tão especial para a Igreja, o dia de todos os santos. E para ajudarmos a entender um pouco mais sobre o significado desse dia, o Padre Antônio ao meu lado, ele é missionário redentorista, está um bom tempo, né? Tem muito conhecimento de Trindade. Padre, muito bom poder ter o Senhor aqui na TV Pai Eterno, a TV dos Filhos do Pai Eterno, para falar sobre esse dia de hoje, primeiro de novembro, o dia de todos os santos. Qual que é o significado dessa data, Padre? Com alegria, então, nós nos reunimos nesta manhã, e você que nos acompanha neste momento, a Igreja instituiu o dia de todos os santos, para que assim nós pudéssemos ter uma grande motivação, para que a nossa caminhada também fosse baseada na vida de todos os santos e santas de Deus. Porque o Santo Maior é o Divino Pai Eterno. E aí, é certo que quem buscou, no dia a dia, viver na fidelidade ao Divino Pai Eterno, então é certo que chegou também aos altares da Igreja. E a Igreja, então, acolhe com muita alegria esses nossos irmãos e irmãs, que em tudo buscou viver em conformidade com a Palavra de Deus. ouvindo e praticando essa Palavra de Deus. E muito sabiamente, o próprio Santo Afonso, ele faz uma reflexão muito bonita em relação à santidade. Que a nossa vida cristã não teria sentido se não fosse buscar a santidade todos os dias. E aí está a beleza dessa grande festa. E a Igreja abraçou esse momento tão bonito e instituiu, então, o dia de todos os santos e santas de Deus. E é com alegria que nós celebramos essa grande festa. Ela é a grande motivação para todos nós, porque nos lembra o evangelista Mateus. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. O convite para a santidade é feito a todos nós que fomos batizados. E quem ainda não recebeu o batismo, que seja batizado, que possa também trilhar esse caminho do crescimento da santidade. Padre, me ajuda a entender um detalhe. Nem todos os santos têm o seu dia. E aí o dia de todos os santos, ele existe para comemorar todos os santos. Semana passada, se não me engano, foi dia de São Judas Tadeu. Ele tem o seu dia. Mas nem todos os santos têm o seu dia? É assim que funciona? A Igreja trata com carinho essa questão. Então, por isso, tem o calendário de todos os santos e santas. É certo que uns já estão aí, já são colocados no missal romano, outros ainda estão aguardando a renovação do missal, porque a cada ano se canoniza mais santos e santas de Deus. Então, é certo que todos os santos e santas têm o seu nome no livro que é chamado Missal Romano. O que os santos deixaram? O que nós temos que aprender com todos os santos na nossa vida hoje? Olha, os santos, eles são para todos nós o grande luseiro. Olhando para os santos e santas, nós vamos perceber, eles foram fiéis. Eles buscaram em tudo viver o Evangelho. Encarnou na própria vida pessoal. E fizeram com que essa palavra também pudesse chegar ao coração de tantos homens e mulheres. E eles nos ensinam que a nossa felicidade decorre dessa busca constante da santidade. Se Deus é santo, então, eu sou filho e filha de Deus, também devo buscar em minha vida esse anseio permanente. Me tornar santo, me tornar santa. Então, olhar para os santos e santas é a grande motivação para todos nós. Eu devo ser santo. Foi isso que São Geraldo disse. Deixou a família, entrou para o convento e disse, vou me tornar santo. E deve ser a decisão de cada um de nós. Dia após dia dizer, eu quero ser santo, eu quero ser santa. É compromisso nosso de crescer nessa santidade junto ao Divino Pai Eterno, que é o Santo dos Santos. Como que a igreja, ela vive esse dia tão importante de hoje? Qual que é a mensagem que a igreja passa para os devotos? E como nós, nosso amigo, nossa amiga que está assistindo essa entrevista, ele pode viver ou ela pode viver esse dia especial para a igreja? A igreja nos convoca para celebrar os santos e santas porque é a festa que se inicia aqui na terra e aí culmina-se nos céus, onde nós estaremos face a face com o Divino Pai Eterno. E nesse dia de hoje, nós somos convocados a nos colocar diante do Santo Evangelho, buscar páginas adequadas que vão nos ajudar a entender de que a santidade é possível. E a igreja, de fato, ela busca, nessa celebração de todos os santos e santas, colocar em evidência esse compromisso para todos nós. Buscar a santidade é ali que nós estaremos encontrando a verdadeira felicidade nesta vida e também na vida eterna, que é o encontro definitivo com o Divino Pai Eterno. Não deixe de participar de uma celebração no dia de hoje para que você, na sua oração, peça a graça de crescer na santidade. Padre, como curiosidade para a gente poder encerrar esse bate-papo, eu queria saber uma curiosidade mesmo, assim, na história de vida religiosa, qual que foi o santo que mais te encantou? A história de vida, as missões, as lições deixadas por esse santo, elas mais te encantaram, Padre? Olha, eu toda a vida fui santeiro. Desde que entrei para o seminário, eu me tornei santeiro. Fazia questão de ler a vida dos santos e santas de Deus. Mas um santo que muito me encantou e ainda me encanta é São Francisco de Assis. Filho de uma família nobre, tinha do bom e do melhor, abandona tudo, deixa tudo para encontrar o tudo que é o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, ele se desnudou e abraçou a santidade, foi viver com os pobres. Ali, ele encontrou o verdadeiro sentido de celebrar a santidade. Então, por isso, o ser santo é estar com os pobres, é se fazer pobre. E estar com Deus, porque é ali que nós encontramos o Deus vivo e verdadeiro na face dos pobres. E foi isso que o próprio Francisco fez. Apaixonou-se pela natureza e em tudo ele via a presença amorosa de Deus. Padre, obrigado por esse bate-papo nesse dia tão especial e até a próxima. Muito obrigado a todos, mas não se esqueça de que o convite para a santidade é feito a todos nós. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Recado dado é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Pedro Henrique, por esse bate-papo tão agradável. Obrigado ao Padre Antônio Carlos. E aqui no estúdio quiseram me colocar à prova. Perguntaram de qual santo eu era devoto, mais devoto. Aí fica difícil, é uma pergunta cruel, complicada. E aí eu respondo com o dia de hoje, todos os santos, que aí fica mais fácil, né? Valeu, valeu a resposta. Agora é aquele momento especial em que nós rezamos por você, devoto, devota do Divino Pai Eterno. Você que é associado aqui à AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. E eu rezo, trago aqui para nós rezarmos juntos, por Ana Alice Bezerra Araújo. Ela é de Baixio, no Ceará. E ela, juntamente com a Maria Elisa Arruda Miguel, que é de São Paulo, capital, com a Rita Gomes Silva Lima, de Brasília, no Distrito Federal, a Cassiane Schmitz Camargo, de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, pedem oração por elas e por toda a sua família. Também, Jessi Castro Vieira Jacinto, de Votorantim, em São Paulo, pede oração pela sua família, pede oração por ela, e que o Divino Espírito Santo, o Divino Pai Eterno, os abençoe com muita paz e saúde. Amém, Jessi. Amém. E nós rezamos com muito carinho por essas intenções de família, de todos vocês que nos escreveram, que enviam a sua carta mensal, que enviam por e-mail. E você pode nos escrever, é muito simples. Basta enviar um e-mail para nós, no contato, arroba paieterno.com.br, e nós teremos grande alegria, grande satisfação em receber o seu pedido de oração e rezar por você. Neste mesmo e-mail, você também pode enviar o seu testemunho, a sua graça alcançada, para que nós possamos conhecer e, assim, rezar por você, aqui também na nossa programação. E junto com você, nós também louvamos a Deus por tudo que o Pai Eterno tem realizado na sua vida. Quando você envia o seu testemunho, nós nos colocamos já em gratidão diante do Senhor. Agradecendo a esse Deus que é tão amoroso, tudo que Ele faz e realiza em nós. E eu estou aqui com o coração cheio de gratidão pelo dom da vida da Marcela Olga de Melo de Souza. Ela é de Angelina Santa Catarina. E ela nos conta um pouquinho da sua história, linda por sinal. E ela diz assim, Meu filho, Matheus, aos três anos e meio de idade, sofreu um acidente grave. Um trator o atropelou e o fígado dele foi muito afetado. Levado ao hospital, que fica a 40 quilômetros de distância, ele foi transferido de helicóptero para Florianópolis. Ao chegar na capital, nove médicos o operaram. E, segundo eles, meu filho tinha apenas 1% de chance de sobreviver. No entanto, graças ao Divino Pai Eterno e às preces de toda a família e amigos, a cada dia ele melhorava mais e mais. Meu filho ficou 30 dias internado. Hoje, com 12 anos, ele está saudável e sem sequelas. Eternamente agradecerei ao Divino Pai Eterno por essa graça tão especial que nós alcançamos. Marcela Olga, que a cada dia, agradecendo ao Pai Eterno, você cresça na sua certeza, na certeza de que o Pai Eterno não nos abandona. Estamos em oração junto com você, fazendo uma grande oração de louvor ao Pai Eterno, pelo dom da sua vida, mas também pelo dom da vida do seu filho, Mateus, e de toda a sua família. Louvado seja o nosso Deus por essa graça. E também pela graça que aconteceu e que o Júnior César dos Santos, de Campo Grande, em Alagoas, alcançou. Ele diz assim que no final de janeiro de 2011, procurou o auxílio médico, pois estava sofrendo com complicações gastrointestinais. E ele continua nos contando, fiz vários exames e os resultados constataram um câncer no estômago. A notícia me deixou muito aflito. Sabendo disso, uma prima me falou da novena dos Filhos do Pai Eterno. Passei a acompanhá-las e também a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Confiando minha vida em ter sessão de Nossa Senhora, fui operado. Em seguida, comecei as sessões de quimioterapia e radioterapia. No final do tratamento, repeti os exames. E graças ao Pai Eterno. E a mãe do Perpétuo Socorro estava curado. Me tornei um devoto evangelizador e procuro levar a devoção ao Pai Eterno e à mãe do Perpétuo Socorro por onde eu passo. sempre agradecendo pela graça que eu alcancei. Amém. Júnior César, estamos juntos então evangelizando e levando esse amor de Deus por onde a gente passa. Que o nosso caminho seja trilhado sempre na fé e que o Pai Eterno, que Nossa Senhora continue cuidando sempre de você. viu, Júnior? Júnior César. Muita saúde, muita paz no coração, muita esperança diante de tudo que você enfrentar. E claro, também muito louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele realizou e vai continuar realizando na sua vida, viu? E louvado seja Deus a cada dia pelo seu cuidado diante de tudo que enfrentamos. É esse cuidado de Deus que nos motiva a cada dia, não é Marcos? A buscar a santidade, a não desanimar diante de tudo que enfrentarmos. Independente da situação, o Pai Eterno, Nossa Senhora, estão sempre do nosso lado. Sempre do nosso lado, por isso não há o que temer. Não precisamos temer. Ele está sempre conosco. No próximo domingo, a TV Pai Eterno vai exibir às 12h30 da tarde, na sessão Ágape de Cinema, o filme Irmã Pascalina, conhecida como A Serva do Papa. Ela foi a primeira mulher a morar no Vaticano e ocupou um papel muito importante durante a administração e pontificado de Pio XII. A fé e a personalidade forte da Madre foram decisivas em diversos momentos e até hoje essas questões são de grande relevância para o empoderamento feminino. Vamos acompanhar na reportagem. De hoje em diante, você passa a usar o nome religioso de Pascalina. Se você quer devotar a sua vida ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, repita depois de mim. Senhor, meu Deus, quero viver os votos da castidade, da pobreza e da obediência humilde como discípula de Jesus. Senhor, meu Deus, quero viver os votos da castidade, da pobreza e da obediência humilde como discípula de Jesus. O exemplo de Irmã Pascalina na tomada de decisões importantes no Vaticano nos remete às mulheres que vêm ganhando cada vez mais espaço na sociedade, assumindo lideranças importantes, por exemplo. A Karine Terra é exemplo disso. Após enfrentar um câncer de mama, ela passou a olhar a vida com outros olhos e hoje se tornou uma empresária de sucesso. Comecei a me questionar muito e realmente foi um processo de me encontrar. E quando eu falo me encontrar, é andar para dentro e quando eu encontrei com Deus. Porque a gente sabe que Deus está no nosso corpo, na nossa morada, no nosso coração. Então, a hora que eu fui para dentro, essa conexão com o Criador, com o meu Senhor, foi muito grande, foi muito intensa. E quando eu comecei a descobrir esses porquês e passei a enxergar a vida com outros olhos. Então, existia um motivo para estar passando por tudo aquilo e o que eu poderia fazer de diferente na vida de outras pessoas. Foi quando eu descobri, Daiane, o meu propósito de vida. E está muito linkado com o meu empreendedorismo e com esses processos, essas experiências que a gente passa durante toda a nossa trajetória de vida. Ela era uma das participantes de um evento realizado em Aparecida de Goiânia, em Goiás, que reuniu mulheres empreendedoras para o momento de troca de experiências. Trabalhamos desde as questões comportamentais, as chamadas soft skills, ou seja, as competências necessárias para que as mulheres minimizem os riscos dos seus negócios. Então, nós temos um trabalho voltado ao suporte no tratamento das competências e também na parte técnica da gestão desses negócios. Dentro da programação, um filme especial que contava a história da famosa Hebe Camargo, apresentadora e empreendedora, que enfrentou diversos desafios ao longo da vida, mas soube conquistar o respeito e a admiração dos brasileiros, sobretudo, com muita fé em Deus. Esse é um fator importante para se falar, a fé, a coragem, a esperança em vencer grandes desafios. Tudo isso mostrou aos participantes que é preciso coragem e disposição para enfrentar as barreiras e além dos desafios de abrir o próprio negócio, as mulheres enfrentam preconceito, desrespeito e desigualdade. A família é um grande desafio para a mulher. A outra questão é realmente a condição de se capacitar e esse é um desafio que não só a mulher enfrenta, todo pequeno empreendedor que às vezes inicia o negócio por uma necessidade que ele não tem tempo ainda de se preparar antes de começar o negócio, consequentemente o risco é maior. E a primeira que a gente percebe é começar o negócio sem o devido preparo, sem o planejamento, sem um plano de negócio. Depois, na gestão, a estrutura desse negócio, a parte de gestão financeira, a gestão de pessoal, a parte mercadológica mesmo. O empreendedorismo feminino é um assunto que ganha cada vez mais atenção, pois promove transformações na sociedade. Hoje já é coisa do passado falar que o homem é melhor que a mulher, então a gente acaba se igualando no mercado, as mulheres estão cada vez mais conquistando seu espaço. A luta pela igualdade de gênero é uma batalha diária. Irmã Pascalina é inspiração, exemplo de coragem e inteligência. Hoje, coletivos femininos são criados para capacitar mulheres em diversas áreas. Assim, elas se fortalecem e podem se destacar no mundo dos negócios. A paz do Senhor, que é maior que toda a sabedoria, esteja consigo. Amém. Isso aí, então acompanhe no próximo domingo, a partir de duas e meia da tarde, a sessão Ágape de Cinema, a história da irmã Pascalina. Aqui no programa Pai Eterno, no programa Pai Passa na Frente, o programa Pai Eterno é de manhã. Nós temos a maior alegria em divulgar a festa da sua comunidade, da sua paróquia. Você pode enviar para nós o cartaz, as informações que nós vamos divulgar aqui. enviem para contato arroba paieterno.com.br e nós teremos grande alegria em divulgar a festa da sua paróquia, da sua comunidade. Vamos a mais algumas interações aqui no nosso Instagram da TV Pai Eterno, pessoas que vão deixando as suas mensagens, os seus pedidos de oração. Nós cesamos por Lilian Brasil, que pede que o Pai Eterno cuide dela, da sua família, da família do seu namorado. E ela pede a proteção para o seu namorado Renan. A Vera Boanerges pede que o Pai olhe por toda a sua família. Jaqueline Barroso agradece a Nossa Senhora por tudo que ela tem e é. Agradeço por tudo que sou e tenho. É a mensagem de Jaqueline Barroso. Rezamos por Alice Nascimento Figueiredo, por Fátima Salta, por Eusane Tiburtino, que pede que o Pai nos abençoe, que nos livre de todo o mal, a Veronilda Santos, a Val Nunes Matos, Carol Souza, a Terezinha Pereira Dutra, a Maria Amariles, Maria Penha Caldas e todas as pessoas que vão deixando a sua mensagem aqui neste dia. Nosso carinho, a nossa oração por você, pela sua necessidade, mesmo que a gente não consiga dizer o seu nome aqui, mas nós rezamos por cada intenção que vai chegando no decorrer do nosso programa. Nosso carinho, todo o nosso amor e muita oração, como disse o Marcos, independente se você deixa no Instagram, no Facebook, nós nos colocamos em oração junto com você. Márcia, Cristina, pedindo por toda a sua família, também rezamos com José Rovani, que reza pela família também, pedindo, que o Pai Eterno comande a minha vida. Tenho certeza, viu José, que o Pai Eterno está ouvindo a sua oração. Lourdes Reis, a Isabel Soares, pedindo também a intercessão de Nossa Senhora diante de todos os desafios que ela tem enfrentado em sua vida. A Rose, Salvatore, está rezando, pedindo Nossa Senhora, rogai por nós. Estamos pedindo também, Rose, junto com você, que a Virgem Maria interceda sempre por todos nós. Walter Silva, Marcos Reis, Sônia Regina, Nadiro, André Melo, a Dirce, e todos que deixem a sua intenção, que suas famílias sejam alcançadas por uma bênção muito especial, pela luz do Senhor. E creiam sempre na intercessão de Nossa Senhora. Acreditem sempre que a Virgem Maria é nosso perpétuo socorro. Então não deixem de pedir a sua intercessão diante de todos os desafios e dificuldades que vocês enfrentarem na vida. E nesta intercessão, Caísa, hoje nós iniciamos o mês de novembro, hoje com o Dia de Todos os Santos, e durante todos os dias aqui no nosso programa Pai Passa na Frente, nós vamos rezar pedindo ao Divino Pai Eterno a graça da beatificação do venerável Padre Pelagio Salter. Neste mês de novembro, nós celebramos, temos a novena, teremos a novena que nós vamos divulgar aqui também toda a programação deste grande homem missionário redentorista, apóstolo de Goiás, e nós vamos rezar pedindo ao Divino Pai Eterno esta graça. Portanto, vamos rezar juntos agora a oração pedindo a beatificação do venerável Padre Pelagio. Ó Divino Pai Eterno, que concedeste ao venerável Padre Pelagio o dom de anunciar o Evangelho aos pobres, doentes e abandonados, concedê-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor, logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar. Também vos pedimos a graça de que mais necessitamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, o que é exemplo deste grande homem, apóstolo, que se encarnou do Evangelho e viveu a missão, nós também possamos, apaixonadamente pelo Senhor, seguir no caminho rumo ao céu. Momento da nossa palavra de vida, encerrando a nossa semana dedicada à oração da Virgem Maria. Maria, és a Mãe do Universo. Quem não se anima ao ver-te tão pura, tão terna, tão compassiva a revelar seus íntimos tormentos? Se é pecador, tuas carícias o enternecem. Se é teu fiel devoto, somente tua presença acende a chama do amor divino. Então, o pensamento de Santa Teresa dos Andes, para nos ajudar a compreender essa riqueza da Virgem Maria, a Mãe do Universo, que nos abraça, que nos acolhe, e que nos faz sentir sempre o amor do Pai. O amor do Pai que nós vamos invocar agora na nossa oração final, de mãos dadas. E você vai dar a mão para quem está aí do seu lado, na sua casa, no seu trabalho, para que nós possamos rezar juntos, pedir uns pelos outros, sentir a força, o calor de quem está do seu lado, como é bom, como nos ajuda em nossa oração. Maria, no Evangelho que nós ouvimos hoje, estava junto com a sua irmã, não estava sozinha, não estava sozinha. Portanto, vamos sentir a força de quem está do nosso lado, para sentirmos a força da oração. Querido Pai, quero dizer ele que o amo e lhe agradeço por ter nos dado a Virgem Maria, como mãe e intercessora, como modelo de oração e de entrega à sua santa vontade. Assim como ela, ajuda-me a andar em seus caminhos todos os dias da minha vida. Ajuda-me a ser um exemplo vivo do seu amor e um farol de esperança para aquelas pessoas que ainda não encontraram. Amém. Obrigado, Pai Eterno, por todas as graças que o Senhor nos concede, por toda a bênção e proteção. E pedimos, renovamos, pelas mãos maternais de Maria, que o nosso mês que se inicia, o mês de novembro, seja repleto das bênçãos, repleto de santidade e que nós possamos sempre vos servir, vos amar, vos adorar e proclamar as glórias, os louvores ao seu nome por toda a terra. Obrigado, Divino Pai Eterno. Obrigado pela presença da Caísa, mais uma semana juntos, Irmã Neuza, obrigado, Davidson, e obrigado você que nos acompanha e que reza conosco. Segunda, nós estamos de volta e que até lá a alegria do Senhor seja a nossa força. Quanta gente anda perdida procurando uma saída um remédio pra curar sua aflição e pelo caminho errado com o coração quebrado não conseguem encontrar a solução. Mãe Maria Mãe Maria